O final de semana foi marcado pelo ato de solidariedade e amor ao próximo. Muitos patobranquenses que foram ao supermercado puderam contribuir com uma iniciativa do grupo de escoteiros Primavera de Pato Branco. Cerca de 120 caixas de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene foram arrecadados. A ação tem a parceria do programa Mesa Brasil do Sesc Paraná. O trabalho contou com a participação de cerca de 70 pessoas entre jovens, pais e chefes do grupo. Todo donativo arrecadado foi doado para entidades da cidade, como as Duas a Paz, Fundabem, Gama, Missão SOS Vida.